Sou Larada aqui no Parque Ecológico do Tietê, onde promete muita aventura com 39 equipes de 10 estados do Brasil. É brincadeira? E a ordem aqui é sentar e se divertir. Olha só! O Red Bull Flug Tag é um evento que reúne equipes de 3 a 5 pessoas para criarem máquinas voadoras. Estas equipes constroem aviões caseiros com qualquer tipo de material dentro das especificações de um regulamento. O objetivo é atingir a maior distância no voo e pousar na água. E a nossa bela apresentadora, Fiorella, que vai ser a jurada deste evento. Essa loucura, né? Que você já viu os aviões ali? Isso daqui é Aeroflintstone. Aeroflintstone! Como é que é? Badabadu! E eles estão indo! Eles estão indo, 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 indo! Bom, eu tô aqui com o Mikael que vai julgar essas aeronaves feitas em casa. Já viu essa galera toda? Impressionante, né? Muito impressionante. As coisas que esse pessoal faz. É muito doido, né? Porque tem umas coisas que você vê que vai voar mesmo. Mas aí quando chega ali na rampa vai direto. E as coisas que você acha que não vai voar, passa mó tempão no alto. É bacana. Bora, galera! Olha, esse é o grito de guerra dessa galera aqui, ó. Que não vai escorregar na casca de banana. Vai escorregar, não? Não, não. Vamos direto pro lago. Acelera! Lá vai, 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 lá foi. E agora, galera do video show com vocês, Xuxa e as Paquitas. Por favor! Cadê vocês? Vambora, minha gente! Acelera! Depois de muitos tibuns, é hora de conhecer o grande vencedor. O grande campeão do Red Bull Flugtag, o dia do voo, é a equipe Cavalo de Troia. Vamos chegando, galera! Parabéns! E eles vão ganhar um final de semana pra assistir a corrida da Red Bull Air Race. Olha aí as imagens de vocês no telão. Os grandes campeões. Valeu! Uma salva de palmas. Valeu, galera! Até a próxima!